No Vale do Jequitinhonha, uma operação conjunta das polícias civil e militar retiraram grande quantidade de drogas e cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão. O alvo é um homem investigado por envolvimento com tráfico na cidade de Minas Novas. Os policiais apreenderam 785 pinos e um grande tablete de pasta base de cocaína, 5 de maconha e 69 pinos de rachixe. O dinheiro da movimentação ilícita foi apreendido. Celulares, máquina de cartões, uma motocicleta, documentos e joias provenientes do comércio ilegal foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia civil. O suspeito, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva, também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional. Há uma unidade prisional.